Fala galera do YouTube, aqui é o Alex e eu sei, eu sei já faz muito tempo que eu apareci por aqui, mas tem um motivo, o fato é que eu precisava de descanso, já fazia dois anos que eu produzi vídeo para o canal do YouTube aqui e eu precisava de descanso porque eu também tenho o meu trabalho como designer gráfico, então eu precisava focar em uma coisinha específica, porque o canal do YouTube ele me toma muito tempo, quanto a questão de edições e tudo mais, porque eu produzo, eu gravo, eu corto áudio, eu edito áudio, edito vídeo, faço edição de tudo, enfim, mas eu estou trazendo esse conteúdo hoje para tentar inovar um pouco, porque eu também já estava cansado do conteúdo de logo esporte em específico, não que eu não vá trazer mais esse conteúdo para o canal, veja bem, eu já estava cansado de produzir só isso durante dois anos, então aqui no canal eu vou trazer mais conteúdos e mais conteúdos também, mas eu ainda estou esperando a carta do YouTube chegar para o meu canal ser definitivamente monetizado, porque precisa da carta, passou o tempo e a carta não chegou ainda, mas enfim, é a vida, a gente vai esperar aí para ver o que acontece e aí receber alguma coisa do YouTube, e receber algum dinheiro do YouTube que já serve para a minha vida em específico, mas enfim. O vídeo de hoje eu estou trazendo uma modificação de uma skin do Free Fire, essa modificação ela não vai funcionar como aquelas texturas, por exemplo, aquelas texturas que você vê aí no YouTube, que o cara modifica, pega uma camisa do Paris Saint Germain e coloca no Free Fire, não, meu foco não é isso, meu foco é pegar as skins que já tem no Free Fire e dar uma modificada nelas da forma que eu acho melhor, da forma que eu acho que fica mais bacana. A skin em específico que eu estou fazendo isso é o peitoral do Andrew, do Andrew despertado, a calça down, a boina preta, a mascarazinha e esse chinelo preto. No caso eu estou modificando, mexendo nas cores, nos níveis, luz e sombra, para deixar a skin da forma que eu acho que ficaria legal. Inclusive eu peço que você deixe aqui nos comentários sugestões de skins, para que eu possa fazer esse tipo de modificação não alterando muita coisa na skin, por exemplo, sei lá, modificando poucas coisas, mas para deixar a skin com uma cor um pouquinho melhor. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o Free Fire, a Garena em específico, ela pega algumas skins e eu não sei o que ela faz, ela não trabalha algumas cores, por exemplo, o preto. É muito pouco usado. Eles usam muito tons de azul, tons de cinza, tons de roxo até, mas eles usam muito pouco preto. Tem até algumas skins na cor preta e tudo mais, mas enfim, não é o caso dessa, da calça down, por exemplo. Eu acharia massa se fosse preta. Então eu vou fazer isso, eu vou modificar a skin para deixar da forma que eu acho melhor, da forma que eu acho mais bonita, da forma que eu acho que ficaria melhor no jogo. E é basicamente isso. Então, se você gostar do vídeo, deixa o like, caso não seja inscrito aqui no canal, se inscreve, deixa sugestão aqui, que eu vou tentar estar trazendo a sugestão de alguém nos comentários no próximo vídeo. E é isso, fica aí o vídeo aí e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!